Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje, a gente vai ver alguns advérbios de frequência. Caso você não tenha visto as nossas aulas anteriormente, por favor, voltem lá para a primeira aula. Porque a partir da primeira aula, se você não tiver muito conhecimento, ainda mais se você está começando a aprender inglês agora, está no nível intermediário agora, eu sempre recomendo que vocês comecem na aula 1. Mesmo que vocês tenham chegado aqui agora. Porque caso vocês não entendam alguma coisa, vocês vão posteriormente entender. Porque o objetivo dessa série é o quê? Pegar a pessoa que sabe quase nada, não sabe nada, ou está no intermediário, começando agora, e ela adquirir os conhecimentos necessários para o quê? Para entender a prova, para entender o que está sendo proposto lá no texto. Isso é o mais importante. Então, sempre lembrem, tá? Voltei lá na primeira aula e vejam, perfeito? Hoje aqui está uma bagunça, aqui no cenário eu estou arrumando algumas coisas para fazer a nossa série do Yelts, tá? E a nossa série do TOEFL também. Então, de inglês vai estar completo, tá? Além de eu começar nas próximas semanas a liberar algumas aulas do curso completo de inglês. Pessoal, mas eu não vou liberar o curso completo inteiro. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores também, né? A gente tem essa opção do curso com mais de 110 videoaulas gravadas, milhares de exercícios tem lá, tem áudio, tem um monte de PDF. Então, não falta recurso lá para caso você não saiba nada de inglês aprender muito rápido, tá? A vantagem é essa, né? Você chega lá, tem acesso vitalício, você assiste todas as aulas, você faz o seu tempo, você faz o seu ritmo de aprendizado. Eu vou começar a soltar algumas aulinhas que eu tenho sobrando aqui, né? Do curso de inglês que eu tenho completo, que eu não usei no curso, tá? Então, eu vou soltar algumas aulinhas para dar também mais um suportezinho para o pessoal. E também vou fazer alguns vídeos aí de algumas dúvidas que o pessoal tem em inglês, né? Mas, infelizmente, o curso completo eu não posso passar aqui, porque eu já falei para vocês, né? Que é o produto principal que eu tenho. Caso você esteja acompanhando essa série aqui e queira aprender mais, né? Precise aprender mais, queira aprender mais rápido, né? Queira se preparar para futuros concursos, para provas, para o mercado de trabalho, seja o que for, né? Não deixe de olhar aqui na descrição, tá? Antes da gente começar a aula, já vou deixar bem claro. Clica aqui na descrição, porque esse nosso curso preparatório eu não estou cobrando nada, tá? Eu, basicamente, né? Eu estou oferecendo esse material grátis graças aos alunos desse curso aqui abaixo. Então, dá uma conferida, dá uma olhada na página, vê se é para você. Você vai ter sete dias ali para testar. E eu tenho certeza, tá? Se você estiver querendo dar uma acelerada no seu aprendizado de inglês, ou quer complementar ele com os vídeos, né? Que a gente está fazendo aqui, é uma ótima opção, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Então, vamos lá direto para o nosso vídeo, que hoje a gente vai ver, né? Eu até dei uma... Hoje a gente vai ver advérbios de frequência, tá? Esse é um tema que eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas eu estava dando uma aula para os alunos meus hoje, e eu pensei, por que não já explicar isso para eles, né? É um assunto que não é tão complexo, que eu consigo explicar bonitinho, e que realmente vai ajudar. Então, eu creio que vai ajudar bastante. São algumas palavrinhas que a gente vai sim ver nos textos, tá? Não vou garantir, assim, que o texto que vai cair na sua prova vai ter essa palavrinha, né? Mas, muito provavelmente, né? Vocês vão ver vários textos na vida de vocês. Muito provavelmente não, quase com certeza, né? Vocês vão ver vários textos na vida de vocês com essas palavras. Então, se a gente souber o que cada uma significa, qual que é a frequência de cada uma, a gente facilita muito o nosso aprendizado em inglês, tá bom? Então, vamos lá direto para o nosso vídeo. Eu vejo vocês na lousa já. Bom, pessoal, já estamos aqui na lousa. Eu, igual eu falei para vocês, né? Eu já tinha... Deixa eu só descer essa parte da lousa aqui um pouquinho mais para baixo, né? Eu acho que aqui vai ficar melhor. Eu já posso até me aumentar um pouco, me localizar melhor aqui. Vocês podem ver que eu estou editando tudo aqui na hora, né? Pronto, eu acho que aqui vai ficar legal. Que aí pega a parte da lousa ali também, que não tem muita parte útil ali, né? Pessoal, vocês podem olhar aqui a lousa, né? E ela já está toda escrita. Eu só vou dar uma pincelada, né? Aqui é basicamente a aula que eu dei para esses meus alunos. E é uma das aulas que tem no nosso curso completo, que eu já falei. Que é sobre frequências, né? A gente sempre começa com uma pergunta, Aqui é a pergunta how often. O que quer dizer esse how often, né? How era como, né? Não é como? How sozinho, né? How are you, né? Como está você, né? How are you going to school, né? Como que você vai para a escola? Então, esse how aqui, pessoal, nada mais é do que, né? Como. Como. Perfeito? Often, 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 é uma palavra, o sinônimo de frequently, né? Tá? Então, olha, que legal, né? How often, basicamente, é com que frequência, tá? Como, com que frequência, né? Você faz tal coisa. Então, está até aqui embaixo, ó. Com que frequência... Com que frequência, você faz tal ação, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Vou até colocar bonitinho aqui, ó. Então, com que frequência. Tudo bem? Então, com que frequência, você faz tal coisa. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, meu amigo, how often, né? Com que frequência, do you study? Né? Que é um assunto que a gente... É uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, né? How often do you study, né? Com que frequência você estuda? Aí, você vai falar, ah, eu estudo, sei lá, três vezes por dia, né? Eu estudo duas vezes por dia. Ou eu sempre estudo, eu nunca estudo. Vocês podem ver que tem várias respostas que a gente pode dar. Mas, antes, vamos analisar aqui a pergunta em si. Porque a gente está analisando a pergunta em si. Vocês vão ter uma noção bem legal aqui, né? Do porquê a gente coloca o how often na frente, né? Como que funciona a estrutura. Como que a gente vai ver no texto, né? Então, vamos lá. Lembra que, para perguntar, no presente, a gente usa o do ou das? Tenho quase certeza que eu já falei isso, né? Mas, se eu não falei... Está falado aqui, depois eu volto, tá? Vou fazer uma alça sobre isso, se não estiver já no curso. Mas, basicamente, é isso, né? A gente vai fazer pergunta no presente, vai usar o do ou das, né? A pessoa. E, depois, a pessoa, a gente vai colocar o verbo, né? Nosso verbinho. Então, essa daqui é a nossa estrutura normal, tá? Verbinho, aí tem o complemento. Pode ter o que quiser depois, né? Mas, tem que ter isso, pelo menos, tá? Então, o que está nesse quadradinho marrom é a coisa que... É o mínimo que tem que ter, tá? O mínimo. Então, se eu pergunto assim, ah, você estuda, né? Ah, você estuda. Pessoal, você, ó. Você, como que é? Não é o nosso you? Legal, né? Você, você estuda, né? O verbo estudar. Como que é o verbo estuda? Né? Study. Né? Então, você estuda, né? You study. O que a gente coloca na frente? A gente vai colocar um dos auxiliares, né? Para I, you, we, they, a gente usa o do. Nesse caso, então... Do you study? Você estuda? Olha que legal, né? Do you study? Assim como no português, a gente pode colocar algumas coisas na frente da nossa pergunta para especificar ela. Então, por exemplo, né? Eu posso perguntar, é, quando que você estuda, né? Quando? A gente, se eu não me engano, a gente vai ter uma alça sobre isso, tá? Mas, ó, quando? Quando você estuda? A gente vai usar o when, né? O when é quando. Então, when do you study? Quando que você estuda? Aí, você vai falar, ah, eu estudo de manhã. In the morning. In the afternoon. I study at night. Perfeito. Olha que interessante. A gente pode colocar, então, essas coisas na frente dessa nossa estrutura para especificar a pergunta. Sim, a gente pode fazer isso. Posso perguntar como que você estuda, né? How? Posso também. Chego aqui e pergunto how. How? How? How do you study? Como que você estuda? Ou, se não, pessoal, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó. Perguntar com que frequência? Com que frequência que você estuda? Então, eu posso chegar aqui, ó. How often? Com que frequência? Do you study? Não posso? Perfeito, pessoal. Posso sim, tá? How often do you study? Quando que a gente vai usar esse does aqui embaixo, professor? Tá embaixo do do aqui em cima, né? Quando for his, she eats, que foi envolvido na frase. Tá? Então, eu posso perguntar de uma terceira pessoa, né? Com que frequência ela estuda, né? Então, eu chego aqui, ó. Does she study? Com que frequência que ela estuda, né? Aqui em cima, a mesma coisa, pessoal. Ela estuda, né? Ó, does she study? Posso perguntar, né? Does she study? Ela estuda, né? Aí eu coloco na frente o que eu quiser, né? How does she study? Como que ela estuda? When does she study? Quando? Why, né? Por quê? Por que que ela estuda? Why does she study? Ou, se não, né? Com que frequência ela estuda? Pessoal, na prova de vocês, provavelmente não vai estar escrito assim, ó. Com que frequência você viu tal palavra no texto? Com que frequência ele ia para a escola em inglês, tá? Eles vão perguntar, provavelmente, em português, né? Mas é bom saber essa palavra, por quê? Essa palavra, né? Essa pergunta, por quê? A gente vai ver agora as respostas para ela, tá bom? Vamos começar, então, com as respostas mais simples, tá? Que é quantas vezes, perfeito? Então, quantas vezes, né? Quantas vezes. Pessoal, a gente tem algumas respostinhas simples que a gente pode dar, né? Zero times, ninguém fala, tá? Então, isso daqui já está arriscado, tá? Eu só estava explicando para eles que zero times, a gente vai usar um nunca, né? Então, never, né? Never. Olha aqui, ó. Never, né? Never, o que quer dizer em inglês, né? Nunca. E o always, pessoal? O always, que é o oposto, né? O always, não. A gente vai usar tanto aqui, né? Mas o always é sempre, tá? Então, a gente já guarda essas duas, por quê? Essas duas vão aparecer ali do outro lado demais, tá bom? Mas antes, eu vou falar, então, aqui de números. Que é a forma, vamos dizer assim, a forma mais simples de responder, né? Que também pode ter no texto. Que, por exemplo, está falando ali de um atendente que faz instalação tantas vezes por dia. Entendeu? Ou que é um cliente que faz tantos depósitos, tantos saques, numa semana, num mês. Vocês entenderam que pode aparecer no texto? E pode, tá? Estou pensando duas situações hipotéticas, mas realmente podem acontecer no texto. Então, vocês, o que vocês podem ver aqui de palavrinhas, tá? Não vai aparecer... Não, vamos pegar aqui, ó. Vezes, né? Como que é vez em inglês, né? Vez. Ela pode ser... Eu posso falar, por exemplo, que é a minha vez, né? Minha vez. Posso falar duas... Posso usar duas terminologias, né? É o meu turn. It's my turn. It's my turn, né? É a minha vez. Ou... It's my time, né? É a minha vez de fazer tal coisa, tá? O mais comum aqui, nesse caso, quando a gente fala que é a minha vez, né? O turn a gente usa mais. Perfeito? Agora eu vou falar de vezes, né? Eu fiz tal coisa uma vez. Era uma vez, pessoal. Era uma vez. Pegue o era uma vez e coloquem para inglês. Joga lá no tradutor. Pausa o vídeo agora e faz isso. Escreve lá. Era uma vez. Já fizeram? Pode ir lá. Pode ir lá que eu espero aqui, tá? O que vai estar escrito ali, pessoal? Once upon a time, né? Once upon a time, né? Once upon a time. Guardem essa palavra aqui, once. Once significa uma vez, tá? Ninguém vai falar one time. Perfeito? Ah, one time a day. Ninguém vai falar. Todo mundo vai falar o quê? Once a day. Então, pode chegar lá e falar assim, ah, o Joãozinho, ele faz tal ação once a day. Once a day. O que que quer dizer esse once a day? É uma vez... Por ou no dia, tá? Então, ele faz tal ação uma vez por dia. Uma vez no dia. Dá pra mudar SD pra outra coisa? Posso, tá? Só prestar atenção aqui, ó. No caso da hora, né? An hour, tá? Once an hour. Uma vez por hora. Mas também pode ser once a week. Tá? Uma vez por semana. Perfeito? Once a weekend. Uma vez por final de semana. Ou once a month. Uma vez por mês. Também a gente pode usar o quê? Once a year. Uma vez por ano, tá? Então, a gente pode usar várias dessas, né? E, se eu não me engano, tem até aqui em cima, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. One time é once. Olha que legal. Tem até aqui, ó. Não precisa nem reescrever tudo, né? Isso que é bom de você sempre estar atualizado. Sempre guardar os materiais das suas aulas, né? Isso daqui é uma dica pra quem é professor, né? Sempre tenha material guardado das suas aulas. Porque, às vezes, o aluno tem uma dúvida. Você pode só abrir o material e mostrar pra ele. Explicar, desenvolver em cima, tá? Pessoal, one time, ó. One time significa o quê? Once, tá? E aí, a gente tem umas coisas que a gente pode colocar depois, né? Once a day, once an hour, once a week, once a month, once... Once a decade, pode ser uma vez por década, tá? Once a decade, once a century, uma vez por century, né? Once in a thousand years, uma vez em mil anos, tá? Aí vai da imaginação de vocês. Duas vezes. Duas vezes, guys. It's right over here. Duas vezes, tá? Eu não falei que one time dificilmente as pessoas usam. Two times também, tá? Eles vão usar uma palavrinha aqui que chama twice, tá? Twice é duas vezes. Outra que eles podem usar no lugar é a couple times, tá? Um par de vezes. Também pode ser usado no lugar. Mas como é twice, né? Mas a couple times também aparece demais. Então, aqui é decorar. Então, você vai olhar, ó, twice, né? Ah, duas vezes, né? Duas vezes por dia, twice a day. Mesmo exemplo, tá? Twice a week. Twice an hour. Duas vezes em uma hora, tá? Então, pessoal, são basicamente os mesmos complementos que a gente vai usar aqui. E para três vezes, para quatro vezes, para cinco vezes, são os mesmos complementos, professor? São também os mesmos complementos, tá bom? E aqui a gente tem alguns dos complementos. Vamos lá, né? A gente já estava lá em cima, né? Mas, ó, pessoal, passou de três vezes, tá? De três vezes para mais. Três vezes para mais, né? Três vezes até, sei lá, infinitas vezes, né? A gente vai usar times, tá? Times aqui, ó. Vezes, perfeito? Então, por exemplo, cinco vezes, né? É igual a five, vou colocar aqui, ó, five times. Tudo bem? Então, a gente coloca o número na frente e fala times depois, né? Então, seven times vale sete vezes. Tudo bem? Outras coisas que a gente pode colocar com times aqui, que eu não expliquei na aula, eu ia explicar na próxima aula para os meus alunos, eu vou explicar aqui para vocês adiantados, né? Pessoal, várias vezes, quando eu vou falar assim, várias vezes, né? Tal pessoa fez aquela atividade várias vezes, né? Várias vezes. Pessoal, pode ser many times, né? Olha lá o nosso many aqui, ó. Many times, né? Não dá para falar much times? Não, né? Porque times ela é contável, né? Vezes. Mas a gente pode colocar a lot of times, né? Várias vezes também, tá? Lembra que o a lot of, né? Ele vai se dar bem tanto com many quanto com much, né? Então, many times pode ser, ó, a lot of times. Pessoal, tudo que tiver nessa aula aqui, que eu perceber que não foi explicado antes, vai ser explicado nas próximas aulas, tá bom? Então, talvez eu tenha me precipitado em algum assunto ou outro, mas eu quero que vocês realmente, né? Se tiver alguma coisa diferente, vocês deixem nos comentários alguma coisa que a gente não explicou ainda no vídeo, que eu vou ir no próximo vídeo, já tiro todas essas dúvidas, tá? Então, é importantíssimo que vocês deixem o feedback de vocês nas respostas dos vídeos, tá bom? Perfeito. Como que eu faço, por exemplo, como que eu falo, por exemplo, várias, várias vezes, diversas, isso? Diversas vezes, né? Ah, diversas vezes. Olha que legal. Diversas vezes. Eu posso falar several, tá? Several times. Então, por diversas vezes, ela vai dizer que eu tô aquela ação. Então, several times. She performed that action, por exemplo, né? She performed the action. Or she did something several times. Tá? Diversas vezes. Aí também pode ser, por exemplo, not many times, né? Não muitas vezes, not many, tá? Aí depois a gente já vai para as outras terminologias que a gente tem aqui embaixo, né? Que é muito importante também saber. Pessoal, antes da gente, então, ir lá para o finalzinho, que são as nossas adverbios de frequência, né? A gente já viu outros adverbios aqui, a gente já viu times, já viu um monte de coisa. Então, pegue um caderno e anote, tá bom? Depois eu vou tentar parar esse vídeo aqui em alguns lugares da lousa para vocês poderem tirar o print de vocês, tá bom? Mas então aqui vamos lá, né? A pessoa pode falar também, ó. Pelo menos, né? Faço tal coisa pelo menos tantas vezes por dia. Posso, tá? Posso falar, ó. Pelo menos, né, ó. At least. Ó, o list aqui tem o finalzinho de ST. Então, superlativo, né? Que legal. Superlativo aqui, ó. Most também, né? São duas palavrinhas superlativas. Caso vocês não saibam que é superlativo, já tem vídeo nosso aqui no canal e não deixem de ver, tá? At least. Pelo menos. At most. No máximo. Gravem essas palavras. Porque sim, pode aparecer no texto de vocês. Isso daqui, pessoal, pode ferrar muita gente. Por quê? Às vezes a pessoa grifa as coisas e vê lá o número, tá? Vê o número lá, five. Five times. Aí você fala, pô, five times cinco vezes, né? Aí tem a pergunta lá. Quantas vezes que o João, ele, sei lá, ele faz o controle de estoque da empresa? Aí você olhou lá no texto, todo marotão, todo malandrão, você vai falar, pô, cinco vezes, meu. Só que antes dos cinco vezes, tinha lá, at most, no máximo. E uma das respostas era, no máximo, cinco vezes. Ou uma das respostas era cinco ou menos. Aí você foi na de cinco, secão, perdeu uma questão. Ou se não, né? Ele falava lá no texto, pelo menos cinco vezes ele faz isso. Uma das respostas era cinco vezes ou mais. Mas você já foi na cinco ali, secão, por quê? Você nem quis ver o que tinha antes. Então é muito importante que vocês saibam, né? At least é pelo menos. At most é no máximo, tá? Isso daqui pode pegar muita gente. Então pause o vídeo aqui agora, ó. Tire um print disso daqui, ó. Vou até aumentar um pouco. Deixa eu deixar aqui mais um pouco. Aqui, ó. Respira, pausa o vídeo, tira o print, bonitinho. Tá? Quem não tirou, depois no final, vou mostrar aqui as partes, tá? Na verdade, já vamos tirar uns printzinhos, né? Que eu já vou pra última parte do nosso texto, né? Aqui, pessoal. Tem toda a nossa estrutura. Tá? Aqui, ó. Pausou, tirou. Aqui tem a nossa explicaçãozinha do list do most. Pausou, tirou. Aqui, ó. Os extras, né? Que às vezes aparecem. Pausou, tirou. Aqui embaixo, ó. Os nossos times. Também pausou, tirou, tá? Tô mostrando tudo, tá? Aqui, ó. Essa nossa partezinha de baixo, né? Também pausou, tirou, tá? E por último, a gente tá aqui. Pessoal, isso daqui vai aparecer, viu? Olha, se não aparecer, eu vou ficar surpreso. Porque é o adverbios de frequência. Porque, como vocês sabem, né? Nos concursos, eles adoram colocar essas coisas no texto pra enriquecer ele. E também deixar mais difícil pra pessoa entender, tá? Então, anotem isso daqui, tá? Porque, ó. Quando eu falo I always, né? Eu sempre. Eu sempre faço tal coisa. I always do something. Olha que legal, né? Então, como que eles vão aparecer pra gente? Vão aparecer depois a pessoa, tá? A pessoa mais o adverbio. Mais o verbo. Tá? Então, como que eu falei o nunca, ó. I never. I never. Ah, eu nunca aprendo o alemão. I never learn, ó. Aprender é learn. Ah, eu nunca. I never learn. Aí, German, né? Posso colocar aqui, ó. German. Não quer dizer que você sempre tenta, mas você nunca aprende. I never. Qual que eu posto do never? Tá ali na nossa tabelinha, ó. Always, tá? Por que que tá escrito aqui often? Often aqui é frequência. Lembra a perguntinha? How often? Com que frequência? Então, aqui você já consegue entender, né? É um adverbio do quê? De frequência, pessoal. Sim. Never, oposto do always. Always, oposto do never. Never, zero chances. Nunca. Always, 100%. Sem, tá? Frequently. Frequentemente, tá? De frequência. Às vezes as pessoas usam o often no lugar do frequently, tá? Normally e usually. Vocês podem ver que tá tudo bonitinho com porcentagens, pessoal. Anota isso daqui, tá? Tem um extra que talvez apareça que é o hardly ever, tá? Hardly ever, quase nunca. Então, tá aqui, ó. 1%, 5%, tá? É uma coisa que acontece uma vez em não sei quantas, né? Mas não é nunca, né? Hardly ever. Quase nunca, tá? Até coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Almost never, né? Hardly ever, tá? Então, pausem. Tirem o print, tá? Anotem tudo isso daqui. Depois eu vou fazer um, meio que um review, meu próprio, dessa explicação, pra ver se tá tudo no nosso curso já. O que não tiver no nosso curso, eu vou colocar na próxima aula, tá bom? Então, sem brincadeira, essa semana, hoje e amanhã, eu vou ficar só buscando coisas que eu ainda não expliquei pra poder colocar nas nossas últimas 10 aulas, porque depois é só questão. Então, pessoal, é só questão. Aí eu vou entrar com uma live pra ensinar o que falta, tá? Mas se vocês vão assistir essas aulas, pessoal, não adianta. Ninguém faz milagre, tá? Se o seu nível de inglês já não seria o suficiente pra você passar, já não seria o suficiente pra você nem tirar um ponto, se você nem acompanhar as aulas, acompanhar, aí, ó, a sua chance vai ser muito pequena, tá? Você tem que dar muita sorte, tem que contar com um dia iluminado, que você assinale uma questão correta pra não tirar zero, que você vai muito bem nas outras. Então, eu não gosto dessa probabilidade, tá? Claro, pô, tem cinco questões, você tem, pô, você vai fazer a matemática lá, né, se você tá estudando pra matemática, você sabe, né, que você tem um quinto por questão. Então, você, ó, ou, 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 né, só precisa acertar uma, né, você vai naquele belo de ou lá, né, ou, um quinto, 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 você vai ver que você tem 100 chances de acertar. Mas, é melhor aprender alguma coisa de inglês, né? Vamos ser bem sinceros, é melhor aprender alguma coisa de inglês, que eu prefiro ter o máximo de possibilidade possível em algo, quando eu entro pra fazer uma prova, né? E eu acredito que com vocês seja a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, quem quiser, tá, aprender mais rápido, ó, aumentar a tela ao vivo, né, quem quiser aprender mais rápido, tá, assista a todos os vídeos, assista a todos os vídeos de novo, peguem alguns livrinhos mais simples pra ler, e o mais importante, tá, busque conteúdo pra te ajudar nessas aulas que a gente já fez, tá? Porque ali eu resumi, pessoal, resumi porque não adianta, tá, não adianta, não tem tempo, não tem como eu dar um curso que eu daria pra alguém pra fazer uma prova, Que eu daria por seis meses, um ano, pra pessoa passar, em dois meses pelo YouTube, tá, é humanamente possível, tá, eu tô tentando, sabe, pegar o suprassumo de tudo que tem, que pode cair nessa prova e resumir ele pra vocês, entregar de bandeja. Mas, se vocês não se dedicar, é, vai ter muita coisa que vocês vão perder, tá, lembrando que a gente não consegue absorver tudo que a gente vê na aula, então, por favor, né, assistam de novo essa aula, anotem, peguem um caderno, peguem uma folha, o que custa pegar uma folha e copiar o que tá aqui na lousa, né, O que custa você parar quando o professor pede pra parar e pensar, o que eu coloco aqui, o que eu faço aqui nesse caso, tá bom? Nas próximas aulas, né, talvez eu já pegue tudo que falta, né, por isso que eu vou reavaliar tudo que eu ensinei agora nessas aulas, anotar numa folha, fazer as próximas aulas e talvez eu já mande alguns exercícios de fixação de tudo que eu falei. E aí sim a gente pode passar e partir pra provas anteriores, tá, não adianta você entrar numa prova anterior agora se você ainda não tá com inglês intermediário, por exemplo, se o seu inglês já é intermediário e você tá estudando atualmente, tá fazendo, assistiu as aulas, beleza, pegue os exercícios pra treinar, tá, mas caso você não se encaixe nesse perfil ainda, não esteja fazendo aula de inglês, não esteja fazendo um curso, tem assistido só alguns vídeos da nossa série, não adianta entrar no texto agora que você vai perder tempo, vai perder esforço, volte nos vídeos, faça os exercícios, né, veja se você entendeu mesmo, faça anotações, faça resumo, tá, que essas coisinhas, essas pequenas coisas que você vai fazer hoje, você vai colher os frutos lá na frente, tá bom? Quem quiser fazer o curso, igual eu falei, eu falo toda a aula, né, tá sempre aqui na descrição, tá, inclusive acho que já tivemos dois novos alunos desde a última aula, tá, um já deu um feedback positivo porque eu fiquei muito feliz, tá, que a pessoa tá assistindo as aulas, tá curtindo, tá conseguindo entender, tá conseguindo juntar com as primeiras aulas que a gente deu aqui, que é o mais importante, né, e a pessoa tá conseguindo já montar as suas primeiras frases, então, se você quiser, tá aqui na descrição, não tem nada igual no mercado, tá, não tem nada com 110 aulas por nem metade desse preço, tá, nem pelo dobro desse preço, né, a análise que eu tô fazendo aqui, né, mas é, mas é verdade, tá, pessoal, geralmente os cursos que a gente encontra no mercado são 500, 600 reais, tem alguns de 100, tem alguns de 120, mas não tem 110 aulas, tá, e não tem um conteúdo tão, sabe, um seguidinho do outro bonitinho, do jeito que tá aqui nessa, na descrição, então, dá uma, dá uma tentadinha, dá uma olhadinha ali, tá, é, pega por uma semana, dá uma estudada, vê se você tá evoluindo, tá, eu tenho certeza, tá, porque, ó, e outra, esse acesso aqui, eu já falei que é vitalício, tá, então, você vai comprar agora, você vai ter acesso pra sempre esse curso, você pode pegar as aulas, pode guardar, gravar, pode fazer o que quiser, tá, então, quem que tiver realmente interesse, tá, tá, pra se preparar pra essa prova e as próximas, clica aqui na descrição, tá bom, eu vejo vocês na próxima aula, provavelmente na quarta-feira eu já lance outro, tá, porque amanhã realmente eu tenho aula a tarde toda com alunos, então, se eu tiver tempo, eu gravo amanhã, se não, eu gravo na quarta-feira, sem falta, eu vou analisar tudo que falta eu ensinar pra vocês, pra trazer o melhor conteúdo possível, tá bom, thanks so much, guys, and I see you next class, bye.